Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô... Desde que eu comecei esse canal aqui, eu tô me desafiando e me botando numa posição que eu nunca estive. Eu já trabalhei com grandes comentaristas, grandes comentaristas. Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, enfim, Mauro Bet, nomes assim que, porra, qualquer um gostaria de ter trabalhado e aprendido. Eu tive esse prazer, minha carreira me possibilitou estar do lado desses caras que realmente são fora de série, assim. Mas eu não sei tudo, eu acho que nem eles sabem tudo, muito menos eu vou saber tudo. E a partir desse momento, cara, existem algumas dificuldades, que é conseguir conciliar o comentário ao imediatismo, ou uma situação, assim, que eu não concordo no futebol, que é apontar o dedo, é arranjar culpado, é, porra, tentar buscar explicações baseadas em algo mais emotivo e pouco racional, sabe? Então, eu tento sempre traçar uma linha de lógica, pra gente entender realmente por que aquilo não deu certo, ou por que aquilo deu super certo. Então, às vezes, eu acabo deixando muito de fora o lado da emoção, e tentando trazer muita razão, e minhas análises podem acabar sendo um pouco frias demais, sabe? Podem estar sendo um pouco frias demais, o que eu acho, de certa maneira, um contraponto interessante, mas, no final das contas, isso pode gerar uma certa confusão com a galera que me consome, com a galera que assiste meus vídeos no canal e tudo mais, que é o seguinte, rapaziada, óbvio que eu vejo que algumas coisas estão erradas, mas se eu for o cara aqui, que vou acender um fósforo pra jogar na fogueira, só vai pegar mais fogo ainda, tá ligado? E eu não quero ser esse cara, eu quero ser o cara que vai apagar a fogueira, tentando achar o caminho da mangueira. O que mais importa pra mim, não é a resposta inicial, nem a resposta final, é a trajetória. A trajetória no jogo de futebol é muito relevante. E tem um personagem, cara, que tá com uma trajetória ruim no Atlético, ruim no Atlético, que é o Bruno Lazzaroni. E dentro dessa minha dificuldade de tentar conciliar análises mais críticas com uma questão mais lógica do jogo, eu acabei me enrolando e acabei tentando defender um cara que, vamos ser sinceros, hoje tá atrapalhando talvez um dos momentos mais importantes da temporada do Atlético. O Bruno Lazzaroni, ele precisa entender que ele foi posto numa posição de privilégio. Ser técnico do time sub-23 do Atlético não é pra qualquer um. Ser técnico do sub-23 do Atlético é ter uma responsabilidade de desenvolver jogadores que têm muito talento e a gente sabe que têm muito talento. Ninguém duvida do talento do Jajá, ninguém duvida do talento do Mingote, ninguém duvida do talento do Cauã, do Lopatric, do Reinaldo, do Julimar. É uma geração que bateu de frente com a geração sub-20 do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, do Atlético Mineiro. Em algumas ganhou e ganhou muito bem. Então se o Santos pega os jogadores dessa geração, bota de maneira organizada no time principal e obtém respostas, como a gente não consegue obter respostas, e são poucas respostas que a gente tem aqui no Campeonato Paranaense que hoje é fraco. Sabe? Óbvio que tem alguns pontos positivos e eu tava tentando me apegar a esses pontos positivos antes de chegar a esse ponto. De falar, cara, o Lazzarone tá entregando muito pouco. Eu nunca vou pedir demissão de um treinador. Eu nunca vou pedir demissão de um treinador. Mas hoje o meu questionamento é se ele tá entregando tão pouco, num contexto favorável pra ele entregar mais, será que ele tem capacidade realmente de entregar mais? É um questionamento, é uma pergunta. Não tô botando um ponto final. Ah, o Lazzarone não serve. Não é isso. Eu tô botando um questionamento no momento de pergunta que será que o Lazzarone serve? Porque a base tática vem muito do que vem sendo feito no time principal. E eu acho que falta mais de um toque autoral. As nossas vitórias tiveram uma boa organização, mas muitas delas partiram de questões mais individuais. O jogo contra o Rio Branco, o jogo contra o Paraná. Que eu acho que foram as únicas duas vitórias dele, né? E o Branco e o Paraná contra o Cascaviel foi o Antônio. Contra o Coxa foi o Antônio. Então, até que ponto botaram um cara que não vou falar que era inexperiente, porque se é auxiliar do Botafogo, o tempo que ele foi não é ser inexperiente, sabe? Quantidade de profissionais que queriam as oportunidades que o Lazzarone tá tendo é um absurdo. As turmas de treinadores da CBF sempre estão lotadas, então eu imagino quantos que iriam estar ali no lugar do Lazzarone, então não acho ele inexperiente. Mas eu acho que é um cara que tá devendo. Eu acho que é um cara que tá devendo, sim. Principalmente na construção de um setor ofensivo, que era um setor ofensivo onde a gente precisaria de muito mais. O Atlético hoje tem um setor ofensivo na equipe principal bom, mas pode ter uma crescente de um Jajá, de um Reinaldo, de um Julimar, de um Mingote, de um Denner, até mesmo de um Matheus Anjos. Sabe, vocês já pararam pra pensar isso? E, porra, com esses caras desempenhando, que eles vêm desempenhando até agora, vai ser muito provável que a gente tenha esse resultado. Esse resultado de conseguir usufruir os jovens. Obviamente, é uma temporada que existem mil fatores pra gente considerar antes de avaliar um trabalho. Mas tá na hora da gente ver alguma coisa. Ele acertou. Mas ele vem errando demais. Ele vem errando demais. E o fator que faz eu me questionar mais ainda sobre a validade de manter o Lazzarone ou não manter, é o seguinte, cara. No jornalismo, a gente acaba conhecendo pessoas. Obviamente, existe um limite. Não são jogadores do clube, mas a gente conversa com profissionais do clube. E o comportamento do Lazzarone tá desagradando demais. É um cara que mostra uma certa instabilidade emocional. E a gente viu isso ontem no Clássico contra o Coix. Foi um cara que tomou o esporro do árbitro. Foi um cara que discutiu contra jogadores do Azulis. Discutiu contra a Comissão do Paraná. Cara, a gente precisa de um cara que mantenha uma capacidade mental. Porque você tá orientando os jovens. Se eles não acreditam que você é um cara qualificado o suficiente pra manter o controle em situações adversas, fudeu, né? Complica demais. Então, dentro do campo, a gente vê muito pouco. Fora do campo, a gente vê mais uma instabilidade emocional. É preocupante, assim, sabe? É preocupante. Eu confio muito no dedo do Autore. Eu confio muito no processo de avaliação do Autore. Acho um cara, assim, que... É um dos caras que mais entende de futebol no Brasil. O Lazzarone pode ser um cara que vai render muito no Atlético. Porque, na maneira que o Atlético se propõe a desenvolver treinadores... Beleza. Desenvolver treinadores é um negócio. Mas você vai botar esse cara nessa posição de privilégio que a gente falou lá no começo do vídeo? É um questionamento válido a se fazer, sabe? Que eu confesso, eu demorei a fazer. Eu demorei a fazer. É muito pouco ele ter posto o Vinicius Cauê no time titular. É muito pouco ele ter promovido o Jaderson pro ataque. Jaderson que faz um bom campeonato paranaense. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês, cara, é... Eu acho que tá na hora de se questionar, sim. Eu acho que tá na hora da gente começar a avaliar tudo que vem acontecendo. Ou o pouco que vem acontecendo, né? Porque se a gente estivesse aqui falando de tudo que estivesse acontecendo, talvez eu estivesse mais feliz. Por exemplo, o Eduardo Barros. O Eduardo Barros é um bom exemplo pra gente usar como comparação, assim. O Eduardo foi um cara que não teve tanta sorte na equipe principal do Atlético, mas fez um campeonato bom sub-23. Fez um campeonato bom sub-23. Aí eu fico pensando. Mesmo fazendo um campeonato bom, sub-23, o Eduardo só conseguiu, basicamente, promover o Christian. Pedrinho ali, em algum momento. Reinaldo, mas pro fim da temporada. Será que o Lazaroni vai conseguir promover quem? Beleza, o Kelvin, o Kelvin, beleza. O Kelvin já foi pro principal, o Yago já foi pro principal. Mas será que a equipe principal tá convencida que o Cauã pode ajudar, que o Jajá pode ajudar, que o Luan pode ajudar? Eu não sei. Eu não sei mesmo, assim. Então eu fico pensando. Vai ser uma tragédia se a gente não conseguir promover ninguém dessa excelente geração sub-20 que a gente tem. Vai ser uma tragédia. Vai ser muito ruim. Vai ser muito complicado. Então o que eu tento trazer aqui, cara, não é uma conclusão. Mas é uma tentativa de pensar o seguinte. Vale a pena ou não vale a pena? Não sei. Não sei mesmo. Eu vou esperar o jogo contra o Maringá. Pra ter mais ferramentas pra tirar minha conclusão. Mas tá muito na hora do Lazaroni apresentar mais. Tá muito na hora do Lazaroni mostrar mais ferramentas. De mostrar que realmente entende a importância do cargo que ele tá ocupando. E se ele realmente entende como desenvolver os jogadores. Que é pra isso que a gente tá ali no Campeonato Estadual. Beleza? Tamo junto a noite, rapaziada. Tchau.